Obrigado, Sandra. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Roberto Barbosa, sou consultor de negócios da Gênesis. Vim aqui para falar sobre como entender o nível de empatia da sua empresa hoje. Então, a gente na Gênesis aqui desenvolveu um formulário de avaliação global para entender como que funciona essa questão da empatia dentro da sua empresa. É um formulário relativamente simples, eu vou apresentá-lo para vocês já, já. Mas antes, vamos entender um pouco melhor toda essa história de empatia, porque nós acreditamos firmemente que essa época do bom atendimento está chegando ao seu fim e agora a gente está entrando numa época do atendimento com empatia, que é talvez um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, mas é o próximo passo, sem dúvida nenhuma, nessa cadeira de atendimento. Vamos ver o vídeo rapidamente e aí a gente retoma. Tchau. 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 Bom, a empatia, todo mundo trabalha ela basicamente em quatro pilares, que é o que a gente viu um pouco aí no vídeo. Ela é muito mais do que apenas escutar e entender o seu cliente. A gente tem que comunicar isso de uma forma objetiva para o nosso cliente, o terceiro pilar ali que a gente está explorando, e a gente tem que parar e entender o que o nosso cliente está contando para a gente. As ferramentas tecnológicas para fazer e executar essas quatro alavancas, elas estão presentes em toda a plataforma Gênesis, a gente tem coletores que funcionam de todas as formas para trazer essa informação para dentro, mas, no fundo, a empatia é um processo de negócio. Ela é uma decisão de negócio e um processo de negócio. Ela tem a ver com o que você resolve fazer para escolher as métricas corretas no seu atendimento, aquelas que realmente são focadas no cliente, e não necessariamente aquelas que são focadas em redução de custo, em como gerir melhor o seu parceiro, a sua EPS. Então, a gente quebrou o nosso entendimento de empatia, que é a base da nossa avaliação, que a gente vai propor daqui a pouquinho para vocês, em quatro grandes pilares. O primeiro, escutar o que o cliente tem a dizer. Esse talvez seja, não diria o mais fácil, mas o mais simples. É questão, simplesmente, de mapear aquilo que o cliente está dizendo, fazer uma boa escuta de chamadas, ter uma plataforma de speech analytics. O segundo, efetivamente, entender o que o cliente está dizendo. Então, muitos dos erros que a gente faz nessa etapa envolvem a gente tentar fazer esse entendimento sem escutar com atenção o que o nosso cliente está dizendo. Como que isso acontece? Por exemplo, eu julgo que o meu cliente quer usar uma plataforma de autoatendimento, mesmo que seja para um atendimento complexo, porque isso está alinhado à minha agenda de negócios, isso está alinhado aos meus objetivos estratégicos. Não necessariamente isso é verdade. Muitas vezes o cliente não quer ser direcionado para um canal, ele quer escolher o canal que é mais conveniente à situação dele. Entender isso e predizer isso e direcionar o cliente para o melhor canal para a situação e para o contexto dele é fundamental. Finalmente, o ponto três, a gente tem que comunicar para o cliente que a gente entende o que ele está dizendo para a gente. Como que isso acontece? Não é suficiente a gente confirmar um cadastro. O senhor confirma que o senhor é o cliente CPF tal, nome tal, endereço tal. Não, a gente precisa comunicar para ele que a gente entendeu claramente o que ele está dizendo para a gente e que a gente vai dar a prioridade adequada para aquilo que ele está comunicando. Então, se o cliente foi roubado, se ele perdeu um cartão de crédito, se ele está completamente sem internet ou sem luz, a gente precisa passar a urgência adequada. Olha, cliente, entendi, você está com um problema ultra grave e nós vamos colocar você em uma fila prioritária, nós vamos entender isso e tratar isso de uma forma adequada. O ponto quatro é a gente aprender o que o cliente está dizendo para a gente. O que é aprender nesse contexto? É a gente pegar tudo aquilo que aconteceu nas três etapas anteriores e usar isso para retroalimentar todos os nossos processos de atendimento. Isso pode acontecer tanto da perspectiva do cliente, que é o nosso foco principal aqui, mas também da perspectiva do funcionário. Então, essa questão de empatia, ela sempre vai envolver esses dois pontos de vista, que nem a gente viu nas nossas apresentações passadas, tanto no ponto de vista de tratar o cliente com empatia, quanto de garantir que a gente está dando a prioridade adequada para os funcionários, que foi, eu acho, um tema que foi coberto super bem nas mesas redondas que tivemos aí anteriormente. Vamos agora ver o que é esse formulário, como que ele funciona e que tipo de resposta a gente vai dar para vocês, se vocês optarem por seguir aí o caminho. Aqui no chat também vai aparecer o link clicável para vocês preencherem o nosso formulário. A gente vai responder todo mundo que preencheu o nosso formulário com a resposta estruturada. Vocês vão saber já já que tipo de exemplo é esse. Vamos para o vídeo, então. Esse é o nosso formulário da pesquisa Empatia em Ação. Aqui você vai poder preencher todas as informações que nós precisamos para entregar uma análise completa sobre como a sua empresa está no nível de empatia desenvolvido pela Gênesis. Na primeira parte, vamos coletar apenas quatro informações sobre quem é você e qual a sua empresa. A parte principal da pesquisa envolve 18 perguntas que podem ser respondidas de forma bioobjetiva, marcando apenas a opção que mais se encaixa no perfil da sua empresa. Ao final, enviaremos um relatório completo sobre como a sua empresa está posicionada em termos de eficiência e empatia. Bom, pessoal, é super simples. Não precisa ter grande conhecimento técnico para preencher esse formulário. É algo que dá para fazer em três, quatro minutos. Enquanto aqui eu estou falando com vocês até o final dessa sessão, dá para terminar. Tem o QR Code, então se você abrir com a câmera do seu telefone e escanear aí o QR Code, ele vai te direcionar para o formulário. Tem o link clicável no chat e tem aí também o link não clicável no slide. O que a gente vai fazer efetivamente com esse formulário? Que tipo de deliverable, que tipo de avaliação a gente vai entregar para vocês? A gente vai, com base nas respostas que vocês colocarem para a gente, a gente vai colocar a sua prática de empatia nessa escala que está nesse slide. Então a gente vai medir desde uma etapa que a gente chama de transação, ou seja, aquele atendimento 15, 20 anos atrás, aquele negócio bem frio mesmo, totalmente não empático, até o final da curva lá, quando ela começa a inclinar lá para cima com a eficácia e empatia, que a gente chama de etapa de empatia mesmo, aquela etapa onde o diálogo entre vocês e os seus clientes está efetivamente estabelecido. Obviamente, é natural, a maioria das empresas estarem entre essa etapa 2 e etapa 3, eu acho, não diria que a maioria está na primeira etapa, eu acho que pouquíssimas também vão estar já no final dessa curva. E aí, a partir daí, esse é um exemplo de output que esse formulário vai gerar e vocês vão receber, vocês também vão entender o que significa em detalhe cada uma dessas etapas, ou seja, essa etapa de interação, que essa é a etapa 2, o que é? Já é o começo do diálogo. Então, já não é aquela informação fria que você troca com o seu cliente, ele já interage com você, você já consegue comunicar para os seus clientes informações quentes sobre as interações que eles tiveram no passado. Uma etapa do compromisso, que é essa terceira etapa, é uma etapa onde tem até o simbolozinho do aperto de mão, você já passa para o cliente a nítida impressão de que você está fazendo um acordo com ele, você está fazendo um compromisso com ele. Um exemplo muito claro disso é a grande operadora de celulares americana, que na loja deles, quando você recebe o aparelho, eles entregam o aparelho para você naquela caixinha super bonitinha, e o funcionário está sempre sorrindo, e isso é um handshake, é um aperto de mão. Você tem aquela sensação de que houve um contato de empatia entre fornecedor e cliente. Não é fácil de atingir, a tecnologia está aí para ajudar, mas, novamente, reforço, isso não é apenas uma questão de tecnologia. Sem a tecnologia, certamente, é praticamente impossível subir nessas etapas 3 e 4. Mas a tecnologia é fundamental para viabilizar, ela é a base, elas são os alicerces para você construir os processos de negócio necessários para você chegar no 3 e no 4. Bom, pessoal, essa é a pesquisa empatia em ação da Gênesis. Essa é uma pesquisa totalmente interativa, onde vocês entram, vocês vão dizer para a gente o status da sua empresa, e nós vamos poder devolver para vocês esse formulário completo, essa avaliação completa. Na realidade, são seis a oito slides de conteúdo, colocando vocês naquela escala, naquela curva azul ali que eu acabei de comentar. essa pesquisa é baseada num livro que acabou de sair lá na loja da Amazon Americana, atualmente só disponível em inglês, publicado pelo nosso presidente, o Tony Bates. Mas boa parte, boa parte, mas do conteúdo que está nesse livro de empatia em ação, a gente tentou condensar nessa pesquisa. Já estamos tendo aqui algumas respostas, e o que eu posso, eu vou precisar de alguns dias para tratar essas respostas que vocês estão colocando aqui para a gente na plataforma. Eu vou olhar cada uma das pesquisas com cuidado, antes de enviar para vocês, para ver se as informações estão fazendo sentido. E vocês devem esperar aí, provavelmente, nos próximos três, quatro, cinco dias, vocês vão receber o relatório completo da empatia em ação da Gênesis. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje para comunicar com vocês essa nova metodologia que a gente está trazendo para o Brasil. O foco da Gênesis, hoje, é empatia. Hoje, todas as nossas desenvolvimentos tecnológicos e também a parte de negócio estão viradas para esse tema. Então, nós estamos aqui para ajudar. Claro, meus colegas da parte técnica 100% disponíveis, mas nós também, da parte de consultoria de negócio da Gênesis, estamos aqui para ajudar vocês. Então, muito obrigado novamente e um bom final de evento para vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto